A Bíblio Móvel A Bíblio Móvel é a primeira a estacionar. Há muito que o João Ribeiro, de 87 anos, espera paciente mas determinado. O jornal, que é aparentemente o que lhe interessa, parece vital para quem o mais longe que já viu não foi Lisboa, o Porto ou Coimbra, mas tomar a cerca de uma hora de viagem e por obrigação da tropa. Mas agora gosta dos meus jornais. Não esfrega nem na herdade. E o que é que vem aí? Não sei, não sei lá. As revistas é um fator muito importante para as pessoas que não sabem ler nem escrever, nomeadamente os homens das revistas de caça e de pesca e das senhoras das revistas dos bordados e das rendas, que não precisam de ler, nem saber ler, nem saber escrever, mas que através da visualização da revista conseguem transportá-la para outra realidade, muitas vezes transportá-la a uma infância, no caso daqui a pescar aqui nesta ribeira ou de caçar aí pelos montes e que transportas um pouco essa infância feliz que tiveram. Infância quase só a mais antiga. Por estas bandas, o verão traz dois ou três dos mais novos, mas são mais aqueles que já avalaram do que aqueles que regressam. Esta bibliomóvel, em tudo igual às outras bibliotecas, mas com a singular diferença de contar também com os que não sabem ler, segue pelas mesmas estradas que levaram mais do que trouxeram. Sempre em montanha, dos 125 aos 953 metros de altitude, para chegar às aldeias que perderam quase tudo. Começaram a perder a escola, o padre, o médico, mas a seguir foi, perderam o café, a mercedia. Ou seja, este é o que acaba por ser um dos únicos serviços que eles têm acesso. Mas estaria capaz. Vamos lá. Está, está, está. Eu sou bibliotecário por paixão, mas neste serviço sinto-me realizado, não só como bibliotecário, mas essencialmente como ser humano. Por isso mesmo, pelo facto de acreditar que realmente este serviço pode constituir a diferença. E eu quero acreditar que faça a diferença, mesmo que seja uma gota de água. Mas essa gota de água pode-se juntar a outras e juntar-se a uma ribeira e a uma ribeira vai-se juntar a um mar. E é esse mar que eu quero acreditar que essa gota de água pode fazer parte. Destes quatro, acho que eu tenho aqui o Porto de Abrigo ali, a Bíblia Azul também ali, o Maré Assaltos acho que ali. Mas o mar acho que não. Se é o que me vale aqui, senão também estava desgraçada. Aqui sem ter mais nada. O livro é uma companhia. É, o livro é uma companhia. Ao menos ler e fazer crochê e verdade. É um internet. Os dias parecem ter aqui, outra medida, outros minutos, outras horas. E aí eu ver alguma coisa na Bíblia, é que não? Não, não vou para entrar. Eu vou até ali embaixo, ao lado ali, para passar o tempo. Queimar o tempo. É queimar o tempo. E como é que faz para queimar o tempo durante o dia? É só passear? É prestar um bocadinho de coisa por aqui. Porque tem a sensação do bem bom também. Muitas casas desta e de outras aldeias estão vazias. E há leitores com dificuldades de se deslocar até ao sítio onde para a Bíblia Móvel. Mas nem por isso deixam de receber a visita do bibliotecário. O livro é o pretexto, combater a solidão o objetivo. Talvez por isso, o bibliotecário Nuno Marçal tenha sido este ano nomeado para um importante prémio internacional. Atento à gota d'água que vai para a Ribeira e se junta ao mar. O prémio e aquilo com que eu realmente sinto é esse tal uso e abuso do serviço. Esse realmente é o meu prémio. Todos os dias, diário e constante. Ter uma pessoa que não sabe ler, mas que vem à hora certa de 15 em 15 dias para ter companhia. Esse não é o maior prémio do que esse. Estrada fora, por terras de Proença, que perdeu em 10 anos à volta de 1.300 habitantes. Aparentemente pouco, mas a confirmar uma tendência perigosa do Conselho do Interior com apenas 8.300 residentes.